Boa tarde a todos, a cerca de meia hora a presidenta Dilma Rousseff encerrou a participação dela na quarta edição da Conferência Nacional de Educação que é realizada aqui em Brasília e reúne cerca de 4 mil pessoas que discutem os rumos da educação brasileira nos próximos anos. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e também advogado. Ele morreu no início desta manhã no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, aos 79 anos, quando se tratava de uma fibrose pulmonar. Na nota, a presidenta diz que Márcio Tomás Bastos era um defensor intransigente do direito e considerava o exercício da advocacia um pilar da sociedade livre. Como ministro da Justiça, Dilma aponta que ele foi responsável por avanços institucionais, como a reestruturação, que ampliou a autonomia da Polícia Federal. Também a aprovação da emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário e o Estatuto do Desarmamento. A presidência da República confirmou que a presidenta Dilma Rousseff vai comparecer no velório de Márcio Tomás Bastos, que será realizado nesta tarde na Assembleia Legislativa de São Paulo. A partida da presidenta Dilma Rousseff daqui de Brasília está prevista para as duas horas da tarde. De Brasília, Daniela Almeida.